Bom dia, hoje dia 24 de 6, 2018, domingo. Hoje é dica 1788, RP Amarildo. Vamos criar um menu no RP Amarildo, chamando aquela MEDFE, uma WDF, WX Informática. Adquira o Indev, WebDev e Mobile, ou atualize o Facilator Gate, mais três, com Adriano Bolha, consultor, representante e distribuidor oficial da PCsoft no Brasil. Este eu recomendo. Vamos abrir um projeto. Estou aqui dentro do curso RP Amarildo. Vamos clicar em RP Amarildo e vamos abrir. Vamos criar um menu para chamar as rotinas do MEDFE e um submenu chamando cada parte do MEDFE. Botão direito, Prescription, eu fico aqui em cima, vou clicar em New, ADD PANY, ele vai se chamar MEDFE. E ele vai se chamar MEDFE Relação. Vamos chamar um outro, Group, ele vai se chamar MEDFE ACBR. Vou dar um OK. Vamos agora colocar os botões para ser onde vamos clicar, para chamar os programas. O primeiro botão vai chamar uma tabela, que ainda não fizemos, e a outra vai chamar o MEDFE ACBR, que estamos fazendo. Eu vou clicar em botão. Vamos aqui, pode ver que ficou um verde ali. Vamos clicar no outro, botão direito, Description, vai se chamar a tabela MEDFE, vou dar um OK. Vamos clicar no botão direito, Description, ele vai se chamar MEDFE ACBR, vou dar um OK. Vamos agora entrar com o botão direito no código. Como o programa está em uma WDL, vamos primeiro colocar a externa e o nome da janela. No meu caso, externa, win MDFE Transmissão CFAZ. Vamos agora chamar WDL, com load WDL. Load WDL, abre aspas, MDFE.WDL, fecha aspas, fecha parênteses. Vamos agora abrir a janela. Open, abre parênteses, win MDFE Transmissão CFAZ, fecha parênteses. Esse aqui é o mesmo nome que está aqui no externo. Vamos ter muito cuidado com isso aí. Vamos entrar aqui na nossa empresa Matos. Seleciona. Vamos clicar em MDFE. Aqui não vai fazer nada, porque nós não fizemos realmente nada. Agora, nesse aqui, MDFE, já abriu a nossa janela que estamos montando. Então, na próxima aula, já podemos começar a montar a nossa transmissão. Veja bem. Eu não estou preparado em fazer a tabela MDFE com todos os dados. Isso a gente vai fazer depois. Primeiro, vou deixar funcionando aí a transmissão, porque daqui a pouco você quer fazer em outra linguagem, aí não se estressa. Pode fazer igual, tá? Só seguir esses passos. Beleza? Vamos compartilhar o meu canal Amarildo Matos. Ok? Eu preciso chegar a mil inscritos. Certo? Deixa o seu like e o seu joinha. Isso é, pessoal. Valeu, até mais. Tchau. Fui. Fui.